Colegas, hoje é segunda-feira e eu ainda estou de repouso, mas eu já estou bem recuperado. Então eu quero ler a Palavra de Deus para fortificar a nossa alma e para a gente entender o que Jesus quer da gente. Eu vou ler aqui Atos 16, 31. Atos capítulo 16, versículo 31. Olha o que Jesus diz para nós aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Gente, olha que maravilha a Palavra de Jesus. Quer dizer, meu papai e mamãe, crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. O que quer dizer isso? Será salvo tu e tua família, você e seus filhos. Vocês pensam bem. Vocês lembram quando Jesus foi crucificado? Ele estava lá na cruz, tinha dois bandidos, assassinos, ladrões, um do lado direito e um do lado esquerdo. Vocês lembram que um arrependeu dos pecados e falou, Senhor, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. Jesus falou para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quer dizer, Jesus salvou ele. Jesus não pediu nada em troca, só porque Jesus sentiu, Jesus conhece o coração. Jesus sentiu que ele pediu perdão de coração. Ele acreditou nele de coração. Então ele foi salvo. Então o que salva a gente, gente, é a gente acreditar que Jesus é o salvador, que ele tem um reino, que ele tem um propósito para cada um de nós. A partir desse momento, meu amigo, será salto e teus filhos. Então Jesus não pediu nada em troca não, que você tem que dar dízimo, que você tem que ser batizado. Aquele ladrão lá, meu amigo, nunca deu nada para Jesus não. Ele deu o que Jesus queria, acreditar nele. Acreditar nele, isso é o que Jesus quer. Então está aí, meus colegas, mais um versículo da Bíblia para nós meditarmos, né? E que dá força para a gente que a gente não está vivendo, né? E Jesus é o rei dos reis, né? Jesus é a luz do mundo, né? Glória a Deus, né? Deus acima de tudo, Deus seja louvado, gente. Deus esteja com todos.